o vídeo de hoje é uma moqueca de tilápia e cação e para acompanhar pirão de peixe o primeiro passo para a preparação dessa tilápia é colocar um pouquinho de sal, pouquinha coisa e agora eu vou deixar no saco plástico até amanhã e amanhã eu vou lavar para retirar esse sal e temperar a finalidade desse sal é que o peixe solte um pouquinho, desidrate um pouquinho levemente para que o sabor dele fique mais suave, o cheiro e o sabor ficam melhores quando a gente faz dessa forma esse peixe que ontem ficou com um pouco de sal, ele já foi lavado para remover o sal, aqui eu tenho tilápia e aqui eu tenho filé de cação e eu vou fazer os dois peixes juntos, uma moqueca com os dois e aqui a gente vai usar cebola, pimentão, tem pimentão verde, amarelo, vermelho, cebola roxa, tomates e agora eu vou temperar esse peixe com um pouco de sal tempero baiano colorau pimenta do reino e pimenta calabresa aqui que eu vou moer junto e aqui vou envolver o peixe nesse tempero com as mãos e vou deixar marinando por uns 20 minutinhos antes de começar o preparo e eu vou preparar a moqueca nessa panela de barro, ela já está aquecida, eu já coloquei aqui a cebola, já estou murchando aqui um pouco de cebola picadinha vou jogar aqui pimentão picadinho e quando eles estiverem um pouco mais murchinhos eu vou colocar o tomate vai também uma colher de alho alho em pasta ui, quase fiquei sem a colher alho em pasta um pouco de tomate picado e deixar tudo isso refogar e amolecer já está derretido já está derretido o tomate, ele já amoleceu todo então eu vou começar a preparar aqui as camadas do peixe colocando as postas alternadas com a cebola, o tomate, o pimentão a panela está bem aquecida essa panela depois que ela aquece, ela mantém a temperatura a panela de barro é ótima para peixe aqui a cebola tomate vou até desligar o fogo porque a panela está bem quente algumas rodelas de pimentão azeite bricha com azeite azeite pimenta já começa uma nova tomada de peixe e assim eu vou alternando o cação eu vou colocar a última camada primeiro a tilápia agora que as camadas já estão todas no final eu coloco cebola o pimentão e o cação está aqui por cima eu vou colocar um pouco de molho de tomate pimenta pimenta azeite de dendê azeite de oliva vou tampar essa panela deixar no fogo baixo cozinhando não pode mexer se mexer vai despedaçar todo o peixe ele tem que ficar íntegro então a gente vai monitorando porque ele vai soltar ele vai soltar líquidos tanto o peixe quanto a cebola tomate pimentão e vai formando um molho se for necessário a gente pode ir acrescentando um pouquinho de água o peixe já soltou bastante líquido olha já tem bastante caldo eu vou colocar um pouquinho de cebola roxa aqui por cima e deixar cozinhando mais um pouco estou pegando um pouquinho do molho que está lá embaixo e regando regando as postas de peixe que ficaram por cima e já dá para ver que não está faltando muito para terminar esse cozimento a panela está desligada e continua borbulhando porque é isso a panela de barro ela mantém o calor então a gente tem que desligar antes que o peixe fique no ponto para que ele não se desmanche muito e agora eu coloco o leite de coco coloquei 3 colheres de leite de coco essa é questão de gosto tem pessoas que gostam de bastante colocam praticamente o ventre todo eu prefiro colocar uma quantidade um pouco menor por fim vou salpicar aqui coentro o peixe está pronto vou deixar descansando na panela enquanto preparo os acompanhados para acompanhar o peixe eu vou fazer um tirão então eu já coloquei uma cebola para dourar aqui no azeite um pouquinho de alho e o caldo do peixe esse aqui eu tirei lá da panela do peixe aquele caldo que foi formando conforme eu cozinhava vou colocar um pouquinho de tempero agora eu vou colocar um copo de água precisa de bastante água para fazer o pirão isso daqui é farinha de mandioca já dissolvida em água com um pouquinho de sal uma pitada de sal e eu vou colocando essa farinha para formar o pirão ele feito dessa forma ele não vai empelotar eu sempre prefiro dissolver e eu vou colocar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal